Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cátia e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o poema Adormecida, um poema que foi escrito por Castro Alves. Então, se você quer conhecer esse poema, fique por aí. Bem, gente, antes então de começar a fazer a análise do poema Adormecida de Castro Alves, e inclusive a leitura do poema, que eu vou ler aqui para vocês conhecerem, para relembrar aqueles que já conhecem, eu gostaria de situar o poeta e o poema. Primeiro poeta, Castro Alves. Bom, Castro Alves é o maior expoente da literatura romântica brasileira. Ele é o maior nome da terceira geração da literatura romântica no Brasil, conhecido como o poeta dos escravos. Então, o Castro Alves escreveu muito sobre a escravidão no Brasil. Mas, além desse tema, ele também escreveu poemas líricos, como é o caso do poema Adormecida, que inclusive é um poema considerado lírico erótico. Esse poema Adormecida foi publicado dentro do livro Espumas Flutuantes, no ano de 1870, exatamente um ano antes da morte de Castro Alves, que foi em 1871. Bem, o que a gente tem que observar aí nesse poema? Primeiramente, a questão da mulher. Acho que o mais importante de tudo é perceber a diferença do papel da mulher nesse poema do Castro Alves. Então, o que a gente tem ali, gente, é um cruzamento de referências românticas. Eu já vou ler o poema aqui pra vocês. A gente tem que observar assim, ao mesmo tempo que a gente tem a sensualidade da terceira geração romântica, no caso Castro Alves, não é mesmo? A gente tem também a idealização, que é uma característica da mulher, nos poemas da segunda geração romântica, da poesia de Álvares de Azevedo, por exemplo. Então, perceber essas referências, né? A gente tem duas referências, então, a gente tem referências de duas escolas literárias dentro de uma poesia só, dentro de um poema só. Ainda sobre a questão do poema, falar um pouquinho sobre a estrutura dele. Ele tem sete estrofes, então, sete estrofes, né? Sete blocos, com quatro versos cada bloco. Então, ele tem sete quartetos. E esses quartetos possuem versos brancos, chamados de versos brancos ou soltos, que são os versos que não têm rima. E isso é uma característica muito romântica, é uma característica muito da poesia romântica. Por quê? Porque eles buscam uma certa liberdade pra poesia, com relação à escola anterior, que era o arcadismo. Então, a gente vai ver que, em alguns poemas, de alguns poetas, a gente vai perceber essa questão do verso branco ou solto, que é o verso sem rima. E também, a gente percebe que, no caso do Adormecida, esses versos brancos ou soltos estão presentes em todos os versos ímpares. Todos os versos ímpares do poema são brancos ou soltos, ou seja, não têm rima. E o poema é todo em decasílabos, né? Além dessa questão, a gente tem a contagem das sílabas poéticas, independente do verso ser rimado ou não, no poema Adormecida ele tem dez sílabas poéticas em cada verso. Bem, então, gente, eu vou fazer a leitura aqui, daí eu faço algumas outras considerações no final aqui da leitura do poema. Adormecida, então, se chama Adormecida, ele tem uma epígrafe do poeta romântico Mousset. Mas tem um porém, eu não sei falar francês, então eu não vou ler essa epígrafe aqui para vocês, porque eu não quero passar vergonha nesse vídeo, vocês estão me entendendo? Enfim, deixa aí, deixa aí a epígrafe vai passar aqui durante o vídeo para vocês conhecerem, tudo bem? Bom, depois dessa epígrafe, a gente parte, então, para as estrofes. Então, o poema diz o seguinte, Uma noite eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Então, onde é que estão os versos brancos aí, né? Uma noite eu me lembro, ela dormia e quase aberto o roupão, solto o cabelo. Eles não têm rima, não é? Estava aberta a janela, um cheiro agreste, exaulavam as silvas da campina. E, ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala e, de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face, trêmulos, beijá-la. Era um quadro celeste. A cada fago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que, naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se, mas, quando havia despertado a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando essa cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida. Ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Bem, o que a gente percebe, então, o que eu falei, né? Essas referências, tanto à terceira geração romântica, especificamente o poema de Castro Alves, essa questão da sensualidade mesmo, do erotismo, principalmente nas primeiras estrofes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse poeta contemplando essa mulher, idealizando essa mulher. Então, o eu lírico, ele fica ali, ele se contenta em contemplar, em unicamente contemplar essa mulher. E isso é uma característica muito da segunda geração romântica, ali, a geração de Álvares de Azevedo. Então, gente, essa é a principal característica, né? Desse poema, essas referências românticas, né? Duas referências de escolas literárias diferentes, dentro de uma única poesia. No mais, um poema descritivo, então, das cenas. E, além disso, a gente tem uma referência ali muito moderna, como eu já falei, os versos brancos ou soltos é uma espécie de liberdade romântica com relação à estrutura fixa de versos da escola anterior, que é o arcadismo. Mas a gente também tem palavras que são da oralidade. Por exemplo, quando ele diz pra não zangá-la, sacudir alegre. Pra? Esse pra é uma forma, coloquear uma forma da oralidade de se falar a preposição para. Então, tem mais essa característica da liberdade nesse poema romântico do Castro Alves. Bem, gente, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a poesia, o poema adormecida de Castro Alves. Se tiverem alguma pergunta, deixem aí na descrição do vídeo. Algum comentário, deixem na descrição do vídeo que eu respondo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho pra receber as notificações. E também inscrevam-se lá no Instagram do Boteco e sigam a nossa página lá no Facebook. Curtam a nossa página lá no Facebook, né? Desculpa. Bem, gente, então antes de finalizar esse vídeo, um último recadinho sobre as minhas aulas para aqueles alunos que estão se preparando para a prova da FUVEST e da Unicamp. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as literaturas, as leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST e da Unicamp. Quem quiser participar desses grupos ou saber como eles funcionam, basta mandar uma mensagem pelo meu e-mail pessoal ou pelo Instagram do Boteco que eu respondo e explico tudo direitinho. como funcionam as aulas, o objeto de estudo, a duração das aulas, quantidade de aulas semanais e valores. As formas de contato que vocês estão vendo estão disponíveis aqui no vídeo. Então, dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou aí até o final do vídeo e até a próxima.